conquistaram todo o Velho Testamento, você vai ver, conta-se nos dedos, uma mulher cheia de Deus, porque próprio Israel, antes da lei, obviamente que existe anônimas, mas as dignas de registros, conta-se no dedo, e quando elas aparecem, sempre estão atrás do homem, quando elas se impulsionavam para crescer, o homem abafava, vem Israel, e com Israel vem a lei, e a lei coloca a mulher atrás, submissa, por conta do erro, porque Paulo diz que o pecado reina, o pecado opera com a morte, porque desde o erro do tocar na árvore da mulher, ninguém conseguiu vencê-lo, ele entra pela mulher, mas o grau foi tão catastrófico, que a responsabilidade é do homem, a mulher agora na cultura judaica, só serve para procriar, você veja que no mundo oriental, o mundo bíblico, até hoje, a mulher é discriminada na sua maior parte, não tem direito nem a dirigir, meio a algum espetáculo, não tem direito de estar onde o homem está, não tem direito de andar igual o homem, tem que andar atrás, não tem direito de questionar, veja o ápice que a lei, que o antigo testamento gravou, gravou, acerca das mulheres, o pecado predomina, o pecado tira esse direito de vocês, e não tem o que fazer, foi Deus que falou, para a cultura, para a lei, não havia mais jeito para vocês, na visão do homem, as mulheres, vocês no bom sentido, as mulheres seriam produtos de segunda qualidade, não servem, não servem, a não ser para proliferar, para ter filhos, era a única coisa que dava honra a ela, porque olhando para ela, o pecado aparecia, a culpa aparecia, e ninguém tinha capacidade de vencer o pecado e a morte, aí por mais, dentro de uma visão positiva, que alguém perguntasse, vai tudo bem? veja que o texto que vocês escolheram, vai contra a razão, a lógica, o procedimento humano, é fé, porque você, com um único filho morto, sem ter culpabilidade, você bem dizer, que vai tudo bem, é contra o raciocínio humano, é loucura, é doidice, mas aí vem Jesus, a lei dizia, elas estão fadadas ao fracasso, elas erraram, elas pecaram, e vão morrer sem valor, porque a lei distingue, a lei retrai, a lei descarta, mas Jesus é maior que a lei, Eva tocou na árvore, e o próprio erro dela, tirou os seus direitos, você conta nos dedos, as mulheres, que se destacaram, no velho testamento, e a maioria, quando se destacava, a primeira coisa, antes de apresentar o destaque, era a fraqueza, você pode olhar, que as principais mulheres, que começaram, como Sara, como Raquel, como Rebeca, elas vêm da vergonha, porque era o estéreo, e era o ápice da vergonha de uma mulher, então antes, quando o pregador, que vai pregar, todo historiador, antes de apresentar a história delas, apresenta a vergonha, e eram estéreo, você vê, quando Raabe apresenta, como gentia, antes de falar, você não encontra a qualidade nela, mas, ou seja, antes daqui, mas encontra a prostituição, a gente prega de Débora, mas, quando o Espírito desce a Débora, não era para usar Débora, nem Jael, a horda era para Baraque, elas entram, porque Baraque amedrontou, sempre a história, a cultura e a lei, prevaleceu o homem, porque o pecado vinha, aí vem Jesus, o ápice do amor de Deus, e no Antigo Testamento, em toda a história, antes de Jesus, a mulher não podia fazer congresso, a mulher não podia entrar, no lugar santo, diz a história, que no templo, tinha algumas plataformas, gentias como vocês, nem no pátio externo, do templo, chegava, porque tinha uma mureta, que qualquer gentil, sendo homem ou mulher, principalmente mulher, dizia que não podia entrar, se ela fosse judia, ela ficava embaixo, no segundo pátio, só os homens judeus, que subiam, e o pior, quando eles chegavam, que olhavam, viravam, que via no primeiro pátio, as mulheres, e fora do pátio externo, os gentios, eles gritavam, obrigado Senhor, por não nascermos mulher, e nem gentio, aí Jesus vem, para vencer o pecado e a morte, e olhe, que no ministério de Jesus, você não vê, nenhuma mulher, no ministério dos mestres de Israel, mas o ministério de Jesus, já começa contrariando a lei, a ótica humana, porque as mulheres, já começam a entrar em cena, a Bíblia, Paulo Romano 5, 14, ele diz que a morte, reinava, desde Adão, até Moisés, desde a queda, do erro de Eva, até o fim do Velho Testamento, a morte dizia, ninguém escapa de mim, e de quem era a culpa? Da mulher, que tocou na árvore, que não podia, agora por conta, deste peso, desta culpa, universal, Jesus assume a culpa, e vai ser condenado, como pecador, assumindo a culpa, não só da mulher, mas a culpa, de todos, seres humanos, sobre si, agora diz a Bíblia, que ele vai ser condenado, sujeito ao sofrimento, sujeito ao caos, a humilhação, o processo dolorido, ele toma sobre si, todo o nosso contexto, pecaminoso, e agora, depois, de aceitar, vai ser condenado, e vai sofrer as sanções, porque é uma simbologia, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, então, o chicote, descasca ele, os ferimentos, faz ele, se tornar dolorido, o chicote, enxou seu corpo, e os chumbos, e ossos, rasgaram a sua pele, exposto a vergonha, levantado no madeiro, agora, olha que coisa linda, os homens discípulos, correram, fugiram, e as mulheres, batendo no peito, sentindo a dor, contraponto, exposto a cruz, os homens, não entregavam o corpo, de um crucificado, antes de comprovar a morte, por isso, que a cruz, transpassa ali o corpo, primeiro, cumprir profecia, segundo, veracidade, da morte, e quem ficou, aos pés da cruz, quem enfrentou, a fúria, dos soldados, humanos, quem enfrentou, a fúria, sacerdotal, quem quebrou, protocolo, da lei, as mulheres, aos pés, da cruz, chau, quebro, ti amo, λά, aaboral,